Olá pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Zé da Filadélfia, Filadélfia Produções. Quem começou primeiro conosco aqui foi o pastor Marco Feliciano, Abílio, pastor Gilmar Santos, Cavalho Júnior, Adeído e tantos outros pregadores que você já acompanha aqui no canal da Filadélfia Produções. Que através da Palavra de Deus alcançou milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Muita gente foi salva, entendeu? Foi liberta. E por isso que eu te peço para você comentar, curtir e compartilhar. Que assim também vocês estão ajudando a evangelizar e que a Palavra de Deus chegue a todos, tá bom? Não vos deixarei órfãos! Coisa boa ser crente, irmão! Os pastores decepcionam a gente, mas Jesus não decepciona, não! Não quero dizer que nós não estamos sozinhos aqui nesta noite, não! Nós não estamos sozinhos! O Espírito Santo está aqui! E eu navegarei! Eu quero trazer uma reflexão de cinco minutos, pode ser? Pode ser cinco minutos? Ontem pela manhã, porque nós estamos na madrugada, óbvio! Nós estamos aqui para servir! E eu quero compartilhar com vocês, irmãos! Eu estava... É um versículo da Bíblia conhecido, todo mundo conhece! Evangelho de Mateus! Não vou falar isso aqui em tudo, não, viu, Vaz? Já que você pediu, toma, vai! Boa! Ô, meu irmão, aquele negócio estava bonito aceso, viu, Vaz? Deixa Deus te usar! Acende aí! Ô, Vaz, acende aí! Lá onde eu congrego, a gente coloca quatro desse ligado, assim, já quenta logo tudo! Glória! Aí, bonito! Aleluia! Meus irmãos, porque eu sou um homem da Bíblia, eu amo a Bíblia, amo a Palavra, Jesus mudou a minha vida e eu aprendi, sou pentecostal à moda antiga, não sou aquele pentecostal de gemer, só tenho que falar em línguas, Deus, eu creio em salvação, em cura divina, batismo no Espírito Santo, palavra de conhecimento, tudo isso aí eu creio! Dia desse, um tempo atrás, uma menina perguntou, perguntei, na época da adoração, viu, naquela época da adoração, na época do chú, lembra do chú? Chú! Aí eu perguntei para a irmã, irmão, o que é chú? A irmã, pastor, chú é nada, chú é tudo, eu falei, então, chú, 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 irmão! Não sei! Eu falo em línguas, eu falo em línguas, meu negócio é falar em línguas! Sou pentecostal, sou naqueles caras, negócio, não gosto nem de canela de fogo, eu gosto, tem que ser inteirinho de fogo! E eu cheguei na rádio, no estúdio, o Madruga, que é o operador de som, começou, eu senti o poder de Deus! Porque esse negócio de sentir o poder de Deus só em congresso, irmão, é coisa para quem tem problema! Se eu dependo de um acorde, ou não sei o quê, dia desse eu mandei, desliga todo o som, dobra o joelho, que nós vamos orar a moda antiga! Porque às vezes toca um somzinho, está bonito, você pode continuar, mas toca um somzinho, e o cara fica babando no banco, o vaso! Não ora! Ninguém merece! Dá vontade de falar, sai dele, sai sem manifestar, sai de dez em dez, não cria tumulto e o último fecha a porta! Tribulado, irmão, coisa esquisita, sangue de Jesus tem poder! E eu estava no narrado, irmãos, e eu comecei a sentir o poder de Deus, e comecei a ministrar um texto da Bíblia de Coríntios, onde Paulo fala que o nosso corpo se corrompe, mas o Espírito, ele está renovado, o homem interior, e o Espírito de Deus falou comigo, e eu disse, irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, tua vista vai embaçar, teu cabelo vai cair, teu ventre vai crescer, as pernas vão enfraquecer, mas mesmo assim o Espírito Santo continuará habitando em você! A questão não é estética, a questão não é também acadêmica, a questão é intimidade com Deus, e quando nós temos intimidade, o tempo passa, a vista embaça, o cabelo cai, a barriga cresce, a perna enfraquece, o ouvido não escuta, mas o Espírito de Deus continua habitando em nós! Irmão Wesley, Deus não é um velho decrépito com uma bengala na mão! Para Deus, ontem ele é, hoje é, amanhã ele ainda é, se liga irmão! Diga para quem está no teu lado, se liga! Se liga de verdade! Toninho, vale a pena a gente ser crente! Sabe irmãos, às vezes a gente se decepciona! Um dia desse eu preguei, que nós temos que voltar para a cruz, sabe? Porque a gente aceita Jesus! Quero abraçar o mundo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama! Aí você começa a ver um monte de filhos de Belial, com Bíblia na mão, e com título, e dizendo que Deus está com eles, você vê que não está coisa nenhuma! E você começa a entristecer, você começa a largar a mão, você começa a ficar decepcionado, você já não começa a ser tão, começa a não ser tão fervoroso, começa a já não dar tão glória a Deus, começa a esfriar, começa a apagar, aí Deus levanta um alguém ainda, ainda um Elias lá de Tisbé, para dizer para você, que ele continua o mesmo, ele não está nem aí com o pastor Cruminel, nem com a Assembleia de Deus, nem com a Quadrangular, ser assembleiano é bom, mas ser servo do Deus vivo é melhor ainda, ele diz, eu não vou decepcionar você! Deus te diz, eu não vou decepcionar você! Diga para quem está do teu lado, Deus te diz, ele não vai te decepcionar! Vale a pena irmão, vale a pena a serva de Deus! Oh glória! Pastor, o senhor não é teórico? Eu sou sim! Tenho, os diplominhas lá, tenho o DD, eu tenho, sem pagar nenhum centavo, três no Brasil, dois de exterior, de língua grega clássica na USP, demorou irmãos, pode dizer, roantropos leg, então logo tu te uva! Caia na gnusca, então logo tu te uva! Ou para dizer, o senhor é árabe? Não, parece um pouquinho, eu ia dizer, salam aleikum! Ou dizer, em coreano, hananitipo, ou dizer em inglês, ou seja lá, demora! Mas, em poucos segundos, no culto de domingo, eu fechava o olho e via raios passando, abria, eu novo convertido, raios passavam para todo lado, quando o pastor falou, quem quer ser batizado do Espírito Santo, vem aqui para frente, em poucos segundos, eu comecei falando um bocado de língua, que eu nunca tinha aprendido! Ô glória, ô glória! Eu coloquei meus diplomas todos, dentro de um saco, e vou lá para o Monte da Luz, enfio a minha cara no pó ali, e as pessoas, pastor, o Cruvinel, o senhor está lá na rádio, o senhor é de oração, o senhor gosta, irmão, se eu não morar, eu estou na roça, se eu não buscar, eu estou em uma situação difícil, irmão, o demônio não vai respeitar a minha credencial da CGADB, não vai respeitar os programas de rádio que eu participo, ele respeita a presença de Jesus na minha vida, a presença do Espírito Santo, aleluia! O que vai mover Deus não é esse anão de ouro, e nem este paletó, é Jesus de Nazaré, e nesta madrugada, nós vamos orar, e Ele vai abençoar as nossas vidas! Se vocês estão vendo, eu não estou fazendo o tipo, não estou levantando, não estou coreografando nada, eu sou assim mesmo em qualquer lugar, para dez pessoas, para mil pessoas, eu sou desse jeito mesmo, vim aqui como um instrumento de Deus, para dizer para você, e na verdade eu vim mesmo, por causa do Zé, que é meu amigo, é isso aí, eu vim aqui para abraçar os irmãos, abraçar, estou cansado demais da conta, mas já que eu estou aqui, eu não vou impedir Deus de me usar, e vou dizer para você o seguinte, que hoje, meus irmãos, Ele vai incendiar a tua vida, vai mudar você, o trecho da Bíblia Sagrada, que nós, que eu quero só ler aqui, que diz o seguinte, Mateus 24, posso tirar aqui, eu já sou magrinho, mas se eu soar, eu vou desaparecer, varão, se tu não me arrumar, esse CD do tal, esse CD que o Ezequiel, mostrou para mim, que ele falou que vai tocar, ele falou, estou dizendo aqui, estou vendo todo mundo, ele falou, eu quero pagar, e eu quero, esse CD do, João Batista, é de crente, se ele não tocar, vou dizer, rapaz, tome jeito, vai tocar, tu falou que vai, não está escandalizado comigo irmão, não estou nem aí também não, Evangelho não é para gente normal, gente normal, não é? não é Luiz? não é? Luiz está todo contente, Jesus batizou um bocado na igreja, que ele dirige hoje, a igreja não é dele não, a igreja é de Jesus, vamos devolver a noiva para o noivo, que o noivo cuida melhor dela, amém ou não? se aquele moço, fosse cheio do poder de Deus, você vai falar assim, receba, eu vou ficar atrás, não receba não, que eu não aguento com ele, cai para lá de lá, Mateus 24,35, 24,35, não, isso não é água, diz assim, passará, o céu, e a terra, mas as minhas palavras, não vão te passar, os irmãos me ouvem 5 minutos, 10 minutos, e vamos orar 5, pelo menos 5, vamos orar assim, orar mesmo, sim, olhar para a litó, gravata, vamos orar, Jesus visita a gente aqui, nós precisamos, amém ou não? Diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, não passarão, meus amados, Satanás tem levantado, um pensamento, pós-moderno, que tudo é relativo, não precisa mais de homem, não precisa mais de mulher, não precisa mais de igreja, não precisa mais de liderança, não precisa mais de bíblia, não precisa mais de jejum, não precisa mais de oração, não precisa mais de nada, você tem a religião que você quer, Todavia, irmãos, a Bíblia Sagrada Ela é um livro de absolutos A Bíblia Sagrada, irmãos Diz que é sim, sim, não, não O que sai disso é de procedência maligna A Bíblia Sagrada Diz que nós podemos Usufruir verdadeiramente Do poder e da graça de Deus Louvado seja o nome do Senhor Parece que o nome aqui é Abba Abba, não é isso? Abba Abba pai, na verdade, a melhor tradução disso É paizinho É uma palavra que escandalizava A religiosidade Escandalizava os judeus Porque os judeus não admitiam Eles diziam Abiu, não é verdade? Pai Altíssimo Agora eu quero que você repita comigo, irmão Repita assim Deus é Deus Lá para o mundo Vai, irmão Não, Deus é Deus Lá para o mundo Para mim Ele é pai E porque ele é pai Eu posso sentar no colo dele Posso ter comunhão com ele Eu posso Aleluia Tocar no seu rosto Posso receber O toque do mestre Meus irmãos Eu posso E eu posso E você pode também Louvado seja o santo nome do Senhor O irmão pode Não importa se você veio Lá da favela de Barueli Ou se é Lá do Jardim Belval Onde o prefeito não conhece O Espírito Santo conhece O caminho do teu coração Existem verdades inalienáveis O inimigo tenta roubar dos nossos púlpitos Bíblia Coloca tanta coisa, irmãos Coloca tanta coisa esquisita E tenta roubar de nós a palavra Porque a palavra diz No Salmo 119,11 Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Diz assim Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu caminho Diz O Senhor diz para Josué Não para ele arrumar mísseis, escude ou armas Mas diz para ele o seguinte Diz para ele o seguinte Olha Não te aparte da tua boca O livro desta lei Medita nela de dia e de noite Tiago capítulo 1, versículo 22 Diz Sendo então praticantes da palavra E não somente ouvintes Hoje pessoas querem usar e manipular a palavra Para ter lucro próprio Mas quando nós passamos a viver a palavra Nós experimentamos uma dimensão espiritual diferente Aleluia E esta palavra Ela fala de doutrinas maravilhosas Uma delas é assim, quer ver? Dó Uma delas é assim Ela diz assim Você é salvo Quantos são salvos assim? Quantos são salvos? Como é que começou o negócio de vigília? Quem sabe aí? Estudou Como é que começou o negócio de vigília? Hã? Não começou O povo buscando Depois da ascensão de Jesus Esperando Jesus voltar Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era um povo de Deus Como é o coro Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz e lamento Vai dizer Neste momento Aquele povo foi embora Então a Bíblia fala Que Jesus vem nos buscar Isso por si só Homem de Deus E mulher de Deus É o suficiente Para você ser uma garrafa Tampada Jogada dentro da água Imagine Uma garrafa Tampada Jogada dentro da água A garrafa está na água Mas a água não está na garrafa Então ela não afunda Só a expectativa de morar no céu Irmãos Não de Deus te dar um carro Te dar uma BMW Não de Deus te dar uma casa própria Ele pode fazer isso Mas o maior bem Ele já te deu A salvação E Ele vai te buscar Aleluia Você vai ter corpo transformado Não vai ter dor na perna Não vai ter problema nos olhos Não vai ter nada disso Ele vai nos levar para o céu Só isso Já é o suficiente Para você ser como uma garrafa Você já imaginou esse negócio A garrafa pastor Wesley? Vou te contar a história Chegou os crentes da Indonésia No Natal passado Foi passado ou retrasado Chegaram para o governo muçulmano E disseram Nós queremos adorar a Jesus E queremos adorá-lo em praça pública E os muçulmanos disseram Vocês não vão adorar a Jesus Nós somos muçulmanos Os irmãos fizeram o quê? Nós queremos adorar a Jesus Aí eles disseram Vocês não vão adorar Então nós vamos para as montanhas Se vocês adorarem aqui Vão ser preços Aí eles foram para as montanhas adorar Enquanto eles estavam adorando a Jesus Cristo Nas montanhas veio o tsunami O tsunami varreu aquele país Agora o tsunami derrubou casas Derrubou prédios Derrubou palmeiras Mas se eu jogasse uma garrafa frágil Dentro daquele tsunami A garrafa tampada ia passar no meio da água Ia sair do outro lado Não importa a tua fragilidade Não importa a tua luta Irmãos O deserto existe Mas ele acaba Se você se fechar com Jesus Você vai passar no meio da tribulação Vai sair do outro lado E vai esperar Jesus voltar Aleluia Nesta vigília diga Deus obrigado Porque o Senhor está voltando para me buscar Maravata 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 Ora vem Senhor Jesus Uma outra verdade Para a gente encerrar Dá um lá menor Lá menor Eu navegarei Deixa Deus te usar a serva do Senhor Do Espírito A outra verdade é assim Não vos deixarei órfãos Coisa boa ser crente irmão Os pastores decepcionam a gente Mas Jesus não decepciona não Ele diz Eu vou para o Pai Mas enviarei outro Diga outro Outro Igual Diga igual Igual Outro no grego é Alós Diga alós Alós Significa Da mesma espécie O testemunho de Jeová Diz que Espírito Santo É a força ativa de Deus Tem demônio Ou é o demônio que tem Sai desse demônio Testemunha de Jeová Demônio Fique liberto Você acha que eu não tenho Uma vez eu era novo convertido Novo convertido E não perdi a graça Eu não perdi Eu me recuso a me contaminar Gente Eu me recuso a me contaminar Eu já vi pastor endemoniado Já vi Um monte de gente endemoniada Mas eu me recuso Porque tem muita gente de Deus ainda E você é um deles Eu me recuso a me contaminar Seja rebelde Irmão Seja rebelde O diabo diz assim Se contamina Você diz Eu não me contamino Eu navegarei Tô sentindo de verdade Tô vendo Não é brincadeira né Aleluia 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 Eu vou enviar outro Igual a mim Uma vez eu cheguei Novo convertido Vou parar já Vou parar já Aí eu Novo convertido com cabelo Lá e tá pro Cílica da Serra Jesus te ama Quer ser cheio do poder? Quer parar de ficar? Vai fazer visita Liga pra quem tá do telado Quer ser cheio do poder de verdade? Vai fazer visita Fala de ir em congresso E vai fazer visita Tô falando sério Tô falando com a autoridade de Deus Aqui ó Quer de verdade ser cheio do poder? Ele tá na favela Assim diz assim Assim diz o Senhor Porque esse negócio de profetizar Só crente pra crente Ninguém merece Assim diz Deus Aqui em Baviria E eu me lembro Que eu tô lá E tá pro Cílica da Serra Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Aí eu calhou Calhou de eu chegar e dar Jesus te ama Quando eu falei Jesus te ama Um camarada Um velho Um senhor de idade Um velho não Um senhor de idade Desrespeitoso com ele Eu tinha 20 anos Faz 20 e tantos anos isso Ele abriu a pasta Pegou um folhetinho E disse Jeová também Aí começa E eu líder de mocidade Líder de mocidade Eu sempre fui Sempre fui Viu Toninha Eu sempre fui Batedor de boca Desde aquela época Sempre fui Do mesmo jeito Triste 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 pro capeta Não dou bom dia Pra ninguém Pode ser presidente O que for Eu me curvo diante de Deus E que Jesus me guarde assim E olha Eu não sou perfeito não Viu irmão De vez em quando Eu fico irado Dentro na carne É irmãos Mas Mas depois eu vou Jesus tendo adeus Quero ir pro céu Aí eu me lembro que Eu me lembro que O camarada começou Pra debater comigo Aí Ele falou Falou de inferno Ele não crê Falei tá bom né Sabe onde é o inferno irmãos? Vou te falar Geograficamente o inferno Quando alguém fala Onde é que é o inferno? Você diz É no final de uma vida sem Deus Anda sem Jesus Que você vai chegar Sem pegar atalho Agora se você é de Deus Vai chegar na glória Direto assim De escala Purgatório É cinema do centro da cidade Aí ele falou Olha o que o cara Falou pra mim irmãos Eu moço crente Cheio do Espírito Santo Diga pra quem está Do teu lado Não se contamina Ô varão Grandão Não se contamina Você vai ver Gente desviada Jesus tinha doze Um era um diabo No meio de cem Quantos não tem Ou não é No meio de cem Tem um monte Aí ele falou pra mim assim Olha só Nós vamos orar agora Já passei muito do tempo Falou assim Deus não ouve a oração do ímpio Eu falei Ai agora No meio da rua No meio da rua Itapcirica da Serra Durante o dia Eu falei Moço Senhor Deus não ouve mesmo não Deus não ouve a oração do ímpio Então nós vamos fazer a prova de Elias Eu e o senhor aqui Nós vamos orar Se eu sou de Deus O senhor vai cair por terra agora Mas se o senhor é de Deus Caiu eu Já fui me preparando pra orar Não deu tempo irmãos O homem demoniou mais do que estava endemoniado E saiu disparado Correndo Eu nunca vi um velho correr tanto irmão Eu quero dizer Que nós não estamos sozinhos aqui nesta noite não Nós não estamos sós O Espírito Santo está aqui Eu navegarei Uma vez eu cheguei Pra encerrar agora Cheguei com meus alunos na faculdade Dava aula no Vale da Benção O que o Espírito Santo quer de você? Irmão Aluno de teologia Dá cada resposta Aluno de teologia O camarada estuda meia dúzia de palavras Ele já quer Falar um negócio complicado Aí eu põe a mão na cabeça Eu falo Jesus misericórdia Quem merece? O camarada estuda um pouquinho Olha não é gente Aí ele já fica todo estranho Olha não é Quantos moços crentes Você já viu passaram quantos anos Crente de verdade Passou, não passou? Passou um tempo A moçada começa a ficar esquisita Começa a perder o brilho Começa a querer ser chamado de coisa que ele não é Começa a mentir descaradamente Mas amados Ainda tem gente que anda pela palavra de Deus Palavra, palavra Bíblia, 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 Bíblia Aí eu falo Meus filhos O que é que o Espírito Santo quer de vocês? Ele quer como Ele quer isso Ele quer aquilo O Espírito Santo O pneu, uma raga E os ruachos Ruachadosh E o povo E eu Uh, uh Aí eu disse Irmão, o Espírito Santo Quer de você Que você preste atenção nele Preste atenção em Jesus, irmão Preste atenção nele agora Nesta noite Preste atenção Porque ele vai falar com você aqui Preste atenção, meus irmãos Preste atenção O sono já foi embora E quem sabe Deus tem algo Para renovar nós aqui do púlpito Se Jesus quiser me renovar Me arrebatar Eu vou ficar deitado aqui Eu vou ter que me levar embora Para casa Pastor Luiz tinha que trabalhar agora Eu acho que já era o trabalho de Deus Senão ele vai trabalhar Cheio de Deus Cheio de Deus Eu navegarei No oceano Quem quer ser cheio de Deus aqui? Fica de pé Fica de pé Corre aqui pra frente Corre aqui Corre aqui Os pastores se preparam Nós vamos orar com posição de mãos Eu vou ter que me levar embora Não não é, irmão Não não é, funcionário Eu navegarei E quando eles cantam Olha pra mim Olha pra mim Quem não é batizado do Espírito Santo Olha pra mim Levanta a mão Irmão não é? Fica aqui, irmão Fica aqui Fica aqui Você vai orar? Você também não é? Ó, pastores Vocês estão vendo que eles não são batizados do Espírito Santo Tá vendo? Ó Mas também não é Fica aqui Agora é pra orar, irmão Orar Orar mesmo Orar Derrama Assim, entendeu? Ó Não é pra orar com a mão na boca, não É pra orar Quem quer ser cheio de Deus aqui hoje? Vamos descer Os pastores missionaram homem de Deus Vamos descer, vamos descer E enche-me de novo Espírito Esquire Começa de ser bem, Deus vem Começa a chorar agora Começa a chorar E desce como fogo É pastor, é pastor É pastor, é pastor O senhor é pastor Encontre bem precoce Vamos trabalhar Pastor, vamos trabalhar E enche-me de novo Vem, 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 vem Começa a chorar Vem, Deus Eu adorarei Eu adorarei Pastor, eu adorarei Oh, Deus Abra a boca e hora, filha Deus, me enche Me enche Vem, Deus, me enche Deus Deus Glória para os mãos Chega, ordena o teu poder Glória Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Aleluia 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 Eu adorarei Nós estamos Numa vigília Você quer ou não quer? Se você quer Você tem que orar Quer ajoelhar? Ajoelha Deita no chão Deita no chão Deus me derrama Poderoso Deus Derrama Derrama Deus Derrama 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 Deus É para impor As mãos 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 Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Deus Poderoso É para impor Deus Agora Agora Para impor Deus 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 Poder, 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 ora, 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 Espírito de Deus, significa dará mais, 1, 2, 3, agora, 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 Jesus vai te tirar do chão, Jesus vai te tirar do chão, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, pastores, obreiros, vem orar aqui para Jesus batizar, vem orar para Jesus batizar, poderoso Deus batizar, poderoso Deus batizar, poderoso Deus batizar, Sol e língua Ora, ora irmão, ora Deus, olha Estas jovens aqui Enche, enche Enche Enche, enche 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 Senhor 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 Visita agora Opera um milagre aqui agora Visita agora Visita agora Visita agora Coloca tua mão Jesus está aqui 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 Recebe o toque de Deus Recebe o toque de Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Os pastores me ajudaram aí Pastor Luiz Pastor Luiz Me ajuda aqui Embriaga Eu recebo o toque de Deus Conmercado Eu Втор Embriaga Eu te2020 وا Você está aqui Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seria a morte Jesus, Jesus, não somos nada Não somos nada Nós não somos nada Derrame sobre nós Derrame sobre nós a Tua presença, Senhor Usa a Tua serva ainda muito mais Eu não sou ninguém Tu és tudo Senhor, derrame sobre ela Ainda mais o Teu poder Opera, Senhor, nesta vida Glória 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 Fogo Aleluia 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 Minha alma Aleluia Amém 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 está aqui agora, recebe cura, ele cura, toda enfermidade, saia agora em nome de Jesus, toda enfermidade, saia em nome de Jesus, toda tristeza, toda malignidade, saia, 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 em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, poderoso Deus, minha alma seja por Ti. Feche os seus olhos um minuto. Mi maior, faça estenido menor, Ré. Vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar. Eu quero desafiar a você, eu vou embora, vou embora não, vou ficar por aqui. Eu quero desafiar a você. Preste atenção, Deus não vai dar nada para você enterrar. Rapidinho. Quantos aqui, querem dedicar a sua vida para Deus de verdade? Vão fazer visita, vão jejuar. Ah, eu não estou nem aí que o furano é desviado, deixa ele desviado para lá. Nós vamos andar com Deus, amém? Quantos vão jejuar, fazer visita e entregar a sua vida para Deus? Diz, Deus, eu quero ser instrumento teu. Quem é que quer, de verdade, de verdade? Vem aqui, ó, aqui pertinho, vem correndo, correndo. Gente, peraí, é melhor que você não votes, do que votes e não compras. Porque Deus vai requerer de você família, trabalho, mas também Deus vai te usar de verdade. Irmãos, obreiros do Senhor, nós não podemos fazer a obra com coreografia. Nós temos que ter autoridade do Espírito Santo. Autoridade, dar ordem. E as coisas de Deus começarem a acontecer. Quantos querem de verdade? Diga assim, Senhor, eu dedico, nesta primeira vigília, que o Senhor permitiu, neste lugar, eu dedico a minha vida para Ti. Eu abro mão de mim mesmo. Eu abro mão da minha existência, para viver, para a Tua glória. Senhor, eis-me aqui. Eu sou um vaso. Vem, 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 vem deste lugar. Agora, 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 oh Deus, agora. Vem, 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 vem. Vem, vem. Veja a minha vida, Senhor. Meus irmãos Eu peço para o Tangedor Tanger Porque tinham três reis Um não era crente Era ímpio Dois eram do povo de Deus Mas um era só Denoré, que só aparecia Murmurou na hora da luta O que era Foi buscar o profeta E o profeta chamou o Tangedor Ninguém sabe onde o Tangedor estudou Nem claro o nome dele Mas quando o Tangedor tangeu A mão de Deus veio sobre o profeta E teve água na seca Como ministro do Evangelho de Jesus Como pastor de ovelhas Eu quero Orar e dizer Que você agora Que fez este voto Em o nome de Jesus Vai ser Usado por Deus Os teus olhos Vão se abrir Para visões espirituais A tua mão Vai ser uma mão consagrada a Deus O teu cérebro vai ser consagrado Como ministro do Evangelho Receba esta palavra Sobre sua vida Nesta madrugada Em nome de Jesus Segura-se É minha É minha É minha É minha É minha Diga-se É minha É minha É minha É minha É minha É minha Amém Vá para o seu lugar Eu quero agradecer Irmão Wesley Eu quero agradecer ao Senhor Meu irmão Eu gosto tanto desse irmão Esse irmão e a esposa dele Moravam na kitnet E eles abençoaram muito A minha vida Eu sou o menor dos meus irmãos Mas o que a Filadélfia precisar De mim, eu sou o menor De todos, mas o que vocês precisar Pode ser de madrugada Eu estou aí para ajudar Eu quero pedir a permissão Do nosso pastor, o pastor Luiz está aí Um pastor nosso, do nosso ministério Um hino só, porque tem outros companheiros Ele pode cantar um hino? Pode Esse moço é um moço de Deus, é um pastor Tem gente que vive só de cantar Outros vivem só de pregar E é de Deus, não é? Só de Deus, amém Glória a Deus, não é irmão? Se tu não me derrumar esse CD Eu vou ficar triste contigo Vou tocar esse CD lá na Eu quero aquela música, vaso Falei em línguas ouvindo aquela música hoje Me alegrei demais Você já ouviu na música que esse irmão canta Sobre o tal do João Batista? Não é isso? Como é que é o negócio? Cadê o João? Cadê o João Batista? Está precisando mesmo O negócio está feio Eu liguei para um amigo meu Isso, isso aí Eu liguei Na hora que eu liguei o Nextel O missionário colocou esse hino para mim ouvir Aí ele falou É de Deus Quem canta isso, vaso? E eu senti na presença de Deus Deus usa, vaso Deus usa mesmo Luiz, Deus usa Apesar de nós mesmos Eu queria que Deus usasse aqui Os irmãos tinham misericórdia Deus vai usar aqui o pastor Tenho tocado ele todo dia Na Rádio Alternativa É um moço de Deus, irmãos Inclusive quem quiser convidar ele para cantar Ele vai E não cobra não Caro É um moço de Deus